Imagens impressionantes mostram o momento em que um motociclista bate de frente com um caminhão ao empinar sua motocicleta na GO-010, em Bonfinópolis, Goiás. O acidente ocorreu na tarde dessa segunda-feira. Nas imagens, é possível ver o motociclista empinando a motocicleta na rodovia, quando se desequilibra, invade a pista contrária e bate de frente com o caminhão. Por um verdadeiro milagre, o jovem acabou caindo para a direita e não foi atingido pelo caminhão. Apesar do susto, ele sofreu apenas escoriações. Legenda por Sônia Ruberti